Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e hoje a gente vai falar sobre o Wonder Boy Anniversary Collection. Cara, esse jogo já foi lançado para a Nintendo Switch e acaba de desembarcar aí no Playstation 4 e no PS5. Nessa coletânea maravilhosa que a Inning Games e a Rata Laika trazem para nós aí 6 jogos da série icônica do Mega Drive, Wonder Boy. E aqui eu quero já deixar o meu obrigado. Thank you, Inning Games and Rata Laika for that opportunity to send in the game and have this opportunity to cover this in here. E bom, pra começar, vamos lá. Eu decidi fazer algo diferente aí pra vocês. Esse vídeo eu vou apresentar o jogo de um jeito novo e cara, eu espero que vocês gostem, beleza? Então bora lá. Galera, Wonder Boy Anniversary Collection é uma coletânea que traz aí 6 jogos dessa franquia que, aliás, pra quem não sabe, o último jogo lançado dessa franquia no Playstation 4 eu trouxe gameplay aqui no canal. Então tá aí nos cards e na descrição. Beleza? Cara, essa coletânea ela chega pra comemorar os 35 anos dessas icônicas aventuras de Wonder Boy. Nessa coletânea chega aí com Wonder Boy, Wonder Boy Monsterland, Wonder Boy 2, Wonder Boy 3 Monsters Lair, Wonder Boy 3 e Monster World 4. Cara, mas pera. Calma, calma, calma que vocês devem estar assim. Como assim Wonder Boy? O que que é? A galera deve estar mais acostumada aqui no Brasil conhecer pelo jogo do Mega Drive, Mônica no Castelo do Dragão. Sim, pra quem não sabe, o Wonder Boy foi um dos jogos que serviu de inspiração pra Tectoy fazer o jogo da Mônica. Pois é, né não? Mas calma que não é só isso. Não são só simplesmente 6 títulos apresentados. A Ingame Games fez muito mais do que isso. Ela fez questão de colocar a variação de consoles pra cada título. Como assim? Pera, eu vou explicar. O que eu quero dizer aqui é que cada versão passa por vários consoles da época de seu lançamento. Então nós temos Game Gear, o japonês e o americano, o Mega Drive, o Genesis, Master System e até os clássicos SG-1000 e Mark III. Ah, e até versões dos arcades foram inclusas pra cada título originalmente lançado. O mesmo que vemos naquela coletânea que saiu no ano passado das tartarugas ninjas no passado. Então, cara, se a gente começar a colocar na ponta do lápis, em vez de ser só 6 simples jogos, meu amigo, a gente tá falando de 21 jogos considerando de todas as plataformas. Que cada um tem sua peculiaridade. Não podemos deixar de destacar isso e que isso válido também pra som, jogabilidade e muito mais. Os gameplays ao fundo aí, vocês podem conferir mais do que eu tô falando, né? E é onde eu pude testar aí um pouquinho de cada jogo pra demonstrar pra vocês e mostrar cada versão. Ah, um detalhe que chega nessa coletânea é que ela acompanha uma melhora de controles aí pros jogos e também pro vídeo também. Ele traz algumas opções, inclusive, de imagem, como o Pixel Perfect, proporção 4x3, tela original do console de origem, full screen e até mesmo a inclusão de filtros pra deixar o pixel mais limpo, bonito e naquele estilo CRT que jogo retrô tem que ser jogado. Não é não? Cara, incrível. Eu posso dizer que é uma forma de trazer o retrô à modernidade dos novos consoles. E pra quem não conhece um pouco de Wonder Boy, aqui vai um resumo, basicamente, dos jogos que estão incluídos nessa coletânea. Bom, pra começar pelo clássico, que dá nome a essa coletânea. Wonder Boy. É o jogo lá de 86, cara. A namorada de Wonder Boy, Tina, foi capturada pelo malvado King, Al, e nós temos que resgatá-la. Ao percorrer as fases, devemos coletar frutas, manter a nossa energia cheia, além de lidar com os inimigos. Podemos arremessar martelos e ainda usar outros itens pra prosseguir. Como até um skate, cara. É. Bem estranho. Pois é. Wonder Boy em Monster Land, 87. A paz em Wonder World é interrompida por um dragão que traz consigo um bando de monstros, transformando o lugar na terra dos monstros. O herói Book deverá derrotar essas criaturas e ser o líder para trazer de novo a calmaria a Monster, a Wonder World. Wonder Boy 3, 89. Muitos anos se passaram desde que Book salvou Monster Land e sua lenda é transmitida por gerações. Agora a terra é atacada novamente e o jovem Leo, os jovens Leo e Purpur partem para deter os invasores. Wonder Boy em Monster Lair. No controle de Xion e com a ajuda dos espíritos Priscila, Rota, Shabu e Lota, você segue numa jornada para combater o vilão Biomeca e seu exército de monstros. Monster World 4, 94. A primeira protagonista feminina da franquia Aisha, que inclusive está no último jogo lançado para a Playstation 4 desta aventura. Ela precisa libertar os quatro espíritos que foram aprisionados por Malévolos. Ou seja, terá que libertar Priscila, Rota, Sabu e Lota, cara. E galera, isso aí é um pouquinho sobre Monster, sobre Wonder Boy, o Monster World, para alguns lugares conhecidos com seu renomeamento para a Europa e para os Estados Unidos. E aí galera, tenho que dizer, essa é uma coletinha de peso obrigatória para aquele ceguista que adora Wonder Boy. Fã de cegra, inclusive. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nova tentativa aqui de vídeos narrados no canal. Eu vou ficando por aqui e confiro um pouco mais aí do gameplay dos jogos de fome. Obrigado e até a próxima. Fui, galera! 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 Fui, galera!